Você escolheu o campo como seu lugar. De sol a sol, todos os dias, você está lá. Porque a terra é sua paixão. Um amor passado de geração para geração, cultivado por toda a família. Você sabe o valor do trabalho duro e está sempre pronto, mesmo com tantas incertezas na jornada. Com dedicação, planta, desenvolvimento e conduz à evolução da agricultura e a cada semente cultivada, a certeza que está no caminho certo. Porque a sua missão é alimentar o mundo. Uma homenagem da Estara a você, agricultor, que com orgulho gera riquezas e faz o país crescer. 28 de julho, Dia do Agricultor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL